5-HTP, a famosa pílula do bem-estar, do emagrecimento e do bom sono. Você que não dorme direito, ou acorda mal-humorado, mal-humorada, ou sofre até de ansiedade. Se você não conhece 5-HTP, tem que conhecer, porque vai mudar e muito a sua vida. E hoje a gente vai falar tudo sobre 5-HTP, o que pode melhorar para você, como consumir e onde você vai comprar a B.O.I. original direto nos Estados Unidos. Você está curioso, você está curiosa? Fica aí, se inscreve no canal, deixa aquele like. E hoje, meu querido, meu querido, a gente vai falar tudo sobre o 5-HTP, 5-Hitrox-Triptofano. Vamos ver. Olá, gente, voltando. Bem-vindos ao canal do Arthur. Antes de tudo, segue a gente nas redes sociais, o Arthur Costa. Então, você viu suas novidades, sai primeiro nas nossas redes sociais, para depois vem aqui no nosso canal no YouTube. E hoje, a gente vai falar do 5-HTP, a famosa pílula do bem-estar, né? Você que é mal-humorado, mal-humorado, vai ajudar demais. E ansiedade também, do emagrecimento. A gente vai falar o porquê do emagrecimento também e do bom sono. A gente vai falar como consumir, qual o melhor horário, tudo para vocês, tá bom? 5-HTP, já vou falando que é muito bom. E ele é difícil de encontrar, porque não é vendido no Brasil, não é liberado, infelizmente, pela Unvisa. Mas se você quiser comprar original direto dos Estados Unidos, lojamaromba.com. Link na descrição ou no primeiro comentário fixado. Lá você compra o original. E usa o nosso cupom desconto, o Guarthur, que você vai ter em média, meu querido, minha querida. 10% de desconto. Você pode ter ouvido do seu amigo, da sua amiga, né? Que fala que tá tomando CKTP e tá tendo uma melhor qualidade de vida, né? E tá tendo mesmo, tá auxiliando no emagrecimento. Que tá acordando mais bem-humorado, mais tranquilo, né? Você vê aquela amiga sua que era ranzinza, aquele amigo seu que era ranzinza. Aí fica todo dia mal-humorado. Oi, tudo bem? Tudo bem por quê? E melhorou do nada o bom humor dessa pessoa. Aí você perguntou, o que você tá tomando? O que tá acontecendo? Aí eu tô tomando CKTP que deu uma melhorada na minha vida. Eu tô estressando menos, tô menos ansioso, menos ansiosa. O CKTP faz tudo isso, tá? CKTP é o quê? 5-Hidrox-Triptofano. Ai, Hugo, é o triptofano que a gente compra em farmácia? Sim. Só que tem uma diferença muito grande. O triptofano, quando você consome até o ultra, o seu corpo absorve a quantidade que ele quer absorver do triptofano, né? O 5-Hidrox-Triptofano, ele já corta isso. Porque o seu corpo, ele pega o triptofano, transforma em 5-Hidrox-Triptofano e de 5-Hidrox-Triptofano, ele transforma ou em serotonina, que é do prazo em bem-estar, ou em melatonina, que é do sono. Por isso que ele ajuda no sono e no bem-estar. Por isso que tem essa diferença de um pro outro, tá? Eu vou mostrar aqui, ó. No computador, estamos aqui, ó. Lojamaroma.com. Sobre aí. Lojamaroma.com. É aqui que você vai achar o 5-Hidrox-Triptofano. Você vem aqui na pesquisa, digita 5-Hidrox-Triptofano que você vai achar, tá? Aqui tem o 5-Hidrox-Triptofano que é o mais vendido no mundo, que é da Nau. É o mais vendido no mundo, é esse da Nau. Ele tem a dosagem aqui de 200mg, de 100mg e de 50mg. Qual que é a mais vendida? Qual que é a mais utilizada, tá? Tem da MRM, que é ótima também, e da Natrol, que agora tá indisponível. Mas a mais vendida mesmo é da Nau, que tá disponível agora, tá? Mas qualquer uma dessas daqui que você comprar, tá top, beleza? Aqui, ó. Você clica aqui, 50p. Eu aconselho mais ou pra iniciar de 50mg ou 100mg, tá bom? Você não viu muita diferença ou já tá tomando, não tá fazendo tamanho de diferença pra depois ir pro 200mg. Começa pro mais fraquinho pra depois ir pro mais forte. Mas o mais utilizado é de 100mg, que é esse daqui que eu tô mostrando pra vocês, tá bom? Tá saindo aqui, ah, o R$170,00. E se você usar o nosso cupom desconto do Arthur, você vai ter 10% de desconto em média. Vai sair em média, se eu não me engano, aqui, ó, baixando uns R$17,00, vai sair quase R$150,00 e alguma coisa. Muito em conta. E ele vem aqui, ó, R$60,00, vai te render demais. Quanto custa o seu sono, o seu prazer e bem-estar? Muito barato. Vai sair em média. Aqui, menos, quase uns R$2,00 e pouquinho, né? É muito em conta por dia, né? Pra você acordar bem-humorado, salvar seu casamento, sua amiga, sua amiga, né? Que já não tá aguentando mais você queimar o dor, né? É isso daqui. Isso daqui vai te ajudar demais e muito mesmo, tá bom? Vamos lá. O que que ele... Ah, eu tava explicando. Quando você toma o tritofano, ele converte em 5-HTP, pra depois converter em melatonina e serotonina. Uma ressalva que eu vou fazer muito grande. Se o seu maior problema é sono ou muito grande, se o 5-HTP não funcionar, é melhor você comprar a melatonina pronta, tá? Por que a melatonina pronta? Porque a melatonina já é o próprio mundo do sono, tá? E tem vídeo no nosso canal aqui sobre melatonina. Aí você compra de... Tem de 1mg, 3mg, 5mg e 10mg. A gente vai fazer um vídeo só detalhado sobre melatonina aqui no canal, beleza? E mostrar a diferença da brasileira pra importada. Fica aqui e se inscreve no canal que tem muito conteúdo pra vocês, beleza? A gente tá aqui na loja marom.com. Aí ele converte nos dois, beleza? E a serotonina, tem pra vender a separado? Não tem. Aí que entra o 5-HTP. Que ele é melhor pra você buscar mais a serotonina que é do prazer e do bem-estar. E o seu corpo, quando você consome o 5-HTP, ele vai... Como é que fala? Se for de dia que você consumir ele de dia, ele vai ser convertido em serotonina. Aí que entra a parte de como consumir. Então eu consigo você consumir todo dia pela manhã, tá? No café da manhã. Junto no café da manhã ou em jejum, seja o que for. Mas todo dia pela manhã. Porque aí ele vai ser convertido em serotonina, num prazer e do bem-estar. Aí pessoas que são ansiosas, você que é ansiosa, come, come, come. Quando bate aquela ansiedade, ele vai auxiliar no seu emagrecimento, tirando, reduzindo ou tirando essa ansiedade. E fazer você ser mais ativo, mais ativo durante o dia. Por isso que indiretamente o 5-HTP, ele emagrece as pessoas. Porque as pessoas ansiosas que caem diretamente da comida, o 5-HTP vai diminuir a sua fome. E tem relatos de várias pessoas com isso daqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Aqui tá falando o que é o 5-HTP, vou mostrar. Mas tem relatos de pessoas aqui embaixo, ó. Avaliação de clientes, tá? Eu estou na segunda semana de uso, consigo ver a diferença gritante no meu organismo. Principalmente na sensação de bem-estar. Diminuiu também meu apetite, não querendo recorrer aos malditos doces após o almoço e após a janta. Isso que acontece quando você utiliza o quê? O 5-HTP, ó. Vale investimento, diminuiu meu apetite, melhorou meu sono, tá? E você pode tomar o 5-HTP de duas formas. Pela manhã, que é a mais usual pra diminuir, melhorar o seu bem-estar e diminuir o seu apetite, tá bom? E, consequentemente, o quê? Melhorando o seu emagrecimento e melhorando a sua disposição durante o dia. E você pode consumir ele também à noite, tá? Se você consumir ele à noite, ele vai ser convertido em melatonina, que é a do sono. Aí você vê qual que é a sua necessidade. É melhorar o bem-estar pela manhã. É melhorar o bem-estar e o sono pela manhã e à noite, tá? E você consome nesses dois horários, beleza? Tem essas duas formas de você consumir o 5-HTP, tá bom? Até quando você... O ruim quando você consome só o triptofano, que é vendido em farmácia. Porque o triptofano, ele é pouco convertido em 5-HTP, tá? E você consumindo o 5-HTP puro, você vai ter maiores doses de serotonina no seu corpo e melhor bem-estar e maiores doses de melatonina no seu corpo. Lembrando, se o seu problema é sono intenso, é melhor você comprar a melatonina sozinha. Não, meu problema é ansiedade, mau humor, eu quero uma melhor qualidade de vida, aí você consome pela manhã, tá? E vê que às vezes também melhora o seu sono você consumindo só pela manhã. Vê como vai ser no seu corpo, beleza? Ah não, não melhorou o meu sono? Aí consome pela manhã e consome à noite antes de dormir, beleza? Uma a duas horas, umas duas horas antes de dormir. Vai ser bom. Beleza? Pela manhã é o que eu aconselho mais você a utilizar o 5-HTP. Todo santo dia, viu? Sábado, no feriado, dia santo apocalipse, zumbi ou não. Todo santo dia, consuma ele, porque é a constância que faz ele fazer efeito no seu corpo. Se você vai usando constantemente, igual essa pessoa, duas semanas que viu, assim, a diferença gritante do 5-HTP na fita dela, tá? Então faz isso daí que vai ser muito bom pra você, muito bom mesmo. O 5-HTP auxilia demais. É muito melhor que você comprar só o tritofano. E que se quiser comprar, lojamalomba.com e usa o nosso cupom desconto do guarda que você vai ter um descontão, tá bom? Então, ah, Hugo, qual que eu começo? Olha, 100 mg é o mais usual. Quer consumir pela manhã e à noite? Consumo de 50 mg. Vê como vai bater no seu corpo. Ah, e 50 mg pela manhã não tá fazendo diferença pra mim. Toma duas capas e vê se 100 mg vai fazer uma diferença legal, tá? Cada corpo é um resultado diferente. E se você já utilizou o 5-HTP, deixa aqui no comentário o seu relato. Ou comprou e já, porque viu aqui no nosso vídeo, volta e dá o seu relato falando pras outras pessoas. Porque o seu relato ajuda muito as outras pessoas. O 5-HTP pra mim ajudou demais, muito, muito, muito mesmo. E com certeza vai te ajudar a ter uma melhor qualidade de vida, uma melhor disposição do seu dia. E indiretamente diminui aquela vontade de comer doce e também auxiliando o seu emagrecimento. Porque você vai se movimentar mais durante o dia, porque você tá mais animado e mais disposto. E vai diminuir a sua vontade de comer besteira, tá? E auxiliando você também no seu emagrecimento. Então o 5-HTP faz isso e ainda melhor o seu sono. Beleza? Então tudo isso, o 5-HTP pode auxiliar você. Beleza? E se quiser comprar, loja marroma.com E pra quem gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal. Porque aqui, meu querido, sempre tem vídeo novo e sempre tem novidades pra melhorar a sua qualidade de vida. Se inscreve e não perca nenhum vídeo aqui no nosso canal, que é muito bom. Beleza? Obrigadão pra todo mundo que assistiu. Bem-vindos ao canal do Arthur e tamo junto. Are you ready?